Os liberais não costumam se envolver muito com a chamada pauta dos costumes. É algo que deixam fluir de um modo geral. É o seu caso também? Não mais. Não mais? Não mais. O que mudou? Mudou porque eu vejo como que a coisa funciona. Bom, além de tudo, eu sou mãe de dois filhos, estou agora com recém-nascido de quatro meses. Eu comecei a entender, por exemplo, um dos maiores motivos de por que eu quero ser prefeita da maior cidade da América Latina de São Paulo. Tem a ver com educação. E por que as nossas escolas não ensinam? Por que as nossas escolas não ensinam? E elas não ensinam nada. A gente ficou dois anos com as escolas fechadas na pandemia. A gente voltou às aulas. Descobrimos que as crianças não deixaram de aprender nada. E agora, depois que voltou, está tudo igual. Tudo igual. Elas não aprendem nada. É um tempo completamente perdido. Mas, você tem, por exemplo, aqui, na nossa capital, um gasto em escola pública que é maior do que a escola privada. E o que é ensinado? É ensinado ideologia de gênero. É ensinado militância. Agora, o básico, que é o que a responsabilidade da prefeitura quer ensinar a ler, escrever e alfabetizar, não é feito. Aí, eu me pergunto, será que é por acaso? Claramente, não é falta de recursos. Então, tem mais coisa por trás. Muito mais coisas por trás. Então, isso, para mim, ficou muito claro. Óbvio, com a minha trajetória, com a minha passagem por Brasília e agora, na política. Então, eu consigo ver como essas coisas estão muito mais interligadas do que eu imaginava. E qual deve ser a função do Estado, então, nessa área? Essa área que, pensando bem, é uma área no limite do direito e a moral, né? Exato. É muito difícil, hoje em dia, você separar essas coisas. Um outro exemplo que eu dou, que talvez, para mim, também não fosse tão claro, é o que a gente está acontecendo hoje no Brasil e na sua posição em relação ao resto do mundo. Então, a gente vê aí um presidente que está se aliando a forças como Irã, China, Rússia. O que está por trás de tudo isso? Então, não é tão simples, não é só uma questão econômica. Tem outras coisas envolvidas. Tem uma questão, sim, de soberania nacional. Eu entendo também, por exemplo, o valor das comunidades, o valor que você tem dos seus costumes. Não é um governo que vai chegar e pode mudar tudo isso. O governo não pode decidir a sua religião, não pode decidir como é que você vai criar os seus filhos, não pode decidir o que você pode ou não falar, como hoje a gente vive aqui no Brasil, uma censura em que a maior parte das pessoas não tem coragem de dizer aquilo que pensa. Então, a questão é muito maior. Ela, sim, engloba vários valores. E eu vejo que o liberalismo e o conservadorismo, eles têm muita coisa em comum. O nascimento de tudo isso é, no fundo, uma defesa grande de valores que não podem ser esquecidos jamais, que é a defesa do direito à vida, à propriedade, à liberdade. Então, no fundo, isso são pontos de contato muito importantes. Mas isso é algo que eu aprendi depois e que hoje eu vejo como são relevantes. Então, no fundo, eu vejo como são relevantes.